Deixe tua chuva cair, deixe soar os trovões E encha-me, faça-me repleto até transportar E encha-me, faça-me repleto até transportar Estamos vivendo, nos últimos dias Em um tempo de aflição, numa era malina Deus enviou Elias, seu profeta outra vez Para que venha trazer suas chuvas Deixe tua chuva cair, deixe soar os trovões E encha-me, faça-me repleto até transportar E encha-me, faça-me repleto até transportar Quando é semente de Deus Tens que estar plantado na palavra para morrer Seu corpo pode perecer aqui, nesta terra Mas ganhará vida com crescimento eterno Deixe tua chuva cair, deixe soar os trovões E encha-me, faça-me repleto até transportar E encha-me, faça-me repleto até transportar Nesses últimos dias Em que vivemos Sabemos que a vida que está em nós Crescerá outra vez Assim como um pequeno grão de mostarda Ela crescerá Tão formosa em sua grandeza E assim como um grandeza E em que vivemos E em que vivemos E em que vivemos E em que vivemos E encha-me, faça-me, faça-me repleto até transportar E encha-me, faça-me repleto até transbordar Quero que a chuva caia para me dar fé Quero que a chuva caia e me dê virtude Deixe a chuva cair e me dá conhecimento Eu quero que a chuva me dê deverança Deixe a chuva cair e me dá paciência Quero que a chuva me dê piedade Deixe a chuva cair e me dá amor fraternal Para a caridade ser vista em mim poder da superunção Deixe a chuva cair e me deixe soar os trovões E encha-me, faça-me repleto até transbordar E encha-me, faça-me repleto até transbordar E encha-me, faça-me, faça-me, faça-me E encha-me, faça-me, faça-me, faça-me E encha-me, faça-me repleto até transbordar Deixe a chuva cair Amém